Max Lark, atenção, o Fast Six começa aqui, saem agrupados os competidores e vai forçando a primeira colocação, Alemax Lark vai tirando vantagem de meio corpo, corpo inteiro, Carboneiro pelo lado de fora já vai brigar pelo segundo lugar, Caspio vem lá por dentro, depois aparece o fim de semana e Alemax Lark é o ponteiro, Caspio ganha terreno, vai se juntando na briga pelo primeiro lugar, Carboneiro vai em terceiro fim de semana, em quarto brigando com Busch Gardens, são os cinco primeiros, já cruzaram a seta dos 400 metros, Caspio por dentro, pelo lado de fora Alemax Lark, Carboneiro manheirando, mas a Joqueta ainda vem um pouco mexendo, ela já vai buscar o segundo lugar, Caspio dominou a carreira, foi para a ponta, tirou vantagem de um corpo, todo dois, Carboneiro apanha agora de canhote, fica um pouquinho mais longe, Caspio na ponta, Carboneiro em segundo, vão passando pelos 150 metros na ponta, está o Caspio, dois corpos, Carboneiro em segundo, Caspio, Carboneiro, Caspio, Carboneiro, cruz na faixa final, depois Alemax Lark, em quarto chega Big Man, caiu o resultado do palio de número 3.